oi meninas oi meninas oi meninas meninas a gente está aqui parado como é o nome de quem rio rio o rio na travessa na divisa do estado mato grosso do sul com o mato grosso do sul com são paulo eu acertei acertou mano inteligente aí a gente vai demorar um pouco aqui a gente resolveu gravar a tag né amor quem mandou essa tag foi a glace anne deitos um beijo glace manda beijo pra glace filha um beijo então vamos lá gente é o nome da tag é mãe é pai mãe filha então já que a gente está aqui a gente vai responder até que são seis perguntas então vamos lá vou até responder junto comigo tá como é o nome do seu filho como chegou a esse nome e quem escolheu o nome da nossa filha emmanuele é emmanuele como a gente chegou nesse nome você me aceitou pai bom depois que a gente é primeiro assim a gente fez uma lista de todos os nomes que a gente que a gente gostava aí aí dentro dessa lista não tinha emmanuele tá só que na nossa lista vamos falar os nomes alguns vamos falar letícia é letícia ana ana letícia ana clara maria luísa mariana é amelia é barbara é a barbara e abriela juliana julie ana vitória é eu Lucia, Carla, Emily, eu queria que eu coloque a Emily Rose, Nicole, Isadora, pensou até em Isabelle, Beatriz. Pensamos num monte de nomes, a gente só não tinha o filho ainda. A gente pensou num monte de nome aí e chegou, assim, a gente pensou todos esses nomes, só que a gente tinha amigos ou parentes que tem esses nomes, né? E a gente tinha se decidido por Letícia ou Ana Letícia. Isso, só que meu marido não queria Ana, eu queria Ana Letícia, só que o Rinaldo não quis Ana, porque o nome da minha irmã já é Ana e o nome da irmã dele já é Ana. Aí ficou a Letícia sozinha e nós, não sei, nós não gostamos. Aí fomos pesquisar os significados e a gente viu num site o nome Emanuele, que era, significa Deus é convosco. E a gente decidiu por isso aí, Emanuele, o nome dela vai ser Emanuele, porque a gente queria um nome, meninas, que a gente pudesse diminuir ele, sabe? Chamar ele, tipo, Emanuele chama de Manu. Letícia a gente ficou, ah, vamos chamar de Lelê, de Lê, não dá. E se a gente for chamar de Ana Letícia, a gente chama Ana de Aninha, sabe? Mais uma Ana na família. Mais uma Ana na família e meu marido. Aí a gente decidiu por Emanuele, que significa Deus é convosco. Segunda pergunta, você fala não para o seu filho? A gente fala. Bastante. Fala não, muito não, né? Porque isso é numa fase, assim, quatro anos, acho que é uma fase muito complicada. Muitas vezes o não não é exatamente a palavra não, mas sim uma forma negativa de você não aceitar o que ele está fazendo naquele momento. Não que seja não, 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 não. Porque a criança ouvir não também não dá certo. A gente até tentou, tipo assim, não ficar toda hora falando não para a criança, tentar outros métodos, mas... Não pode falar assim, não, mãe. A gente acaba soltando o não mesmo, uma forma mesmo de educação, de educar mesmo. Oi, meninas, nós voltamos. A gente começou a responder a tag na estrada, mas aí a gente começou a andar, a estrada estava bem ruim. E a gente resolveu gravar a tag na volta, quando a gente parasse aqui no restaurante, a gente ia ficar um pouquinho aqui no estacionamento e terminar de responder a tag para vocês. O carro está parado, por isso que a gente está sem cinto. Então a gente vai dar continuidade agora para vocês na tag, tá bom? Por isso que a gente está até... não está nem com aquela roupa lá. A gente começou a gravar a tag na sexta, hoje é segunda, segunda-feira. Então vamos lá, terceira pergunta. O que você acha mais feio no comportamento de uma criança? Desobediência. Desobediência. Corta. Desobediência. Manha. Manha. Tem uma mãe, assim, que o limite da mãe a gente até tolera, acha bonitinho, mas aquela mãe é excessiva, sabe? A criança começa a mudar a voz, a criança começa a jogar no chão, a criança começa a fazer birra por qualquer coisa e acha que tudo tem que ser do jeito dela, acha isso horrível numa criança. E quando ela, tipo, é tão desobediente que ela não se importa onde que ela está, onde que não está, ela vai desobedecer os pais na frente das pessoas, acha isso horrível. Se jogar no chão, né, amor? Quarto. Qual parte você acha mais bonito no seu filho? Eu acho da cabeça pra cima. Esteticamente ela é mais bonita da cabeça pra cima, eu acho o rosto dela muito bonito. Eu gosto da bochecha dela e a Manu tem um coração muito bonito. O coração da Manu é muito bom, uma criança boa. É um coração grande, né, amor? Ela ama todo mundo, ela é um amor. Eu tô fazendo coração pra vocês. Todo mundo é amigo dela, nem que ela nunca viu, chama de amigo, fala que é amiguinho. As crianças dão umas cortadas de vez em quando assim, mas... É que ela é muito dada. Ela gosta, ela chega no lugar, ela quer fazer amizade, ela quer conversar, ela já diz automaticamente assim, eu amo ela, mãe, eu queria ir lá conversar com ela. Só que as crianças, às vezes, não estão acostumadas com esse tipo de afeto. Estão acostumadas com esse tipo de afeto. E ela é sincera, gente, ela é sincera, vamos abrir os vidros. Eu peidei! Aí, tá bom. Então, às vezes, as crianças não estão acostumadas com esse tipo de comportamento, né, e acaba assim, cortando ela na lata, sabe? Ela chega pra brincar, a menina, ou o menino fala pra ela assim, eu não quero brincar com isso. Eu não sou seu amigo. Eu não sou seu amigo. Aí ela volta triste, chorando, desanimada, mas ela não desiste. Ela continua olhando, encarando aquela pessoa que disse que não era amigo dela, pra ver se ele muda de ideia, né, amor? Dá dó, gente, quando acontece isso, sabe? Que às vezes ela chora e fala, ele não quer, ele não me ama, ele não quer ser meu amigo. A gente tenta explicar pra ela que nem todo mundo vai gostar da gente, né? E só que é difícil. E nem todo mundo é amigo da gente. Nem todo mundo é amigo da gente, então é difícil explicar isso pra criança de 4 anos, mas a gente tenta, né? Vamos lá. Quinto. Qual profissão você gostaria que seus filhos seguissem? 1, 2, 3 e... Medicina! Medicina! Isso, a gente gostaria que a Manu fizesse, né? O nosso sonho é que a Manu fizesse medicina, mas... Se ela quiser fazer. Só se ela quiser fazer. A gente tem tudo planejado pra que ela se torne uma grande médica, mas aí, ela não pode viver o nosso sonho. Ela tem que viver o sonho dela. Então a gente tem que se preparar, né? Psicologicamente pra receber um... Não quero, mãe, não quero, pai. Olha que vai fazer o menino. Vamos lá. Sexto. Quando o seu filho perder a virgindade, qual será a sua reação e como você irá orientá-lo sobre o sexo? Respondeu, respondeu. A vontade de me meter o cacete, né? Não, mas de verdade, gente, é um assunto muito complicado falar disso, mas que a gente ainda tá, sabe... Eu acho que tudo tem sua hora, né? Quando chegar a hora dela, ela vai saber. A gente, com certeza, durante... Até que chegue esse momento, a gente vai conversar bastante com ela, explicar como deve, como não deve. E ela vai decidir pelo próprio caminho dela, porque... A gente proibia, proibia, a gente proibia pior. Se Deus nos deu o Liviar Brito, não vai ser eu que vou tirar. Mas a gente vai tentar colocar o filho sempre no melhor caminho, né? Faço das palavras deles as minhas. Sétimo, você vai deixar o namorado da sua filha dormir na sua casa e se... E deixar ela vai dormir na casa... E se... Não, calma aí. Você vai deixar o namorado da sua filha dormir na sua casa e deixar ela dormir na casa dele? Não. Não. Não, né, filha? Toca aí. Não. Curta e grosso. Oitavo. Até dormir na minha casa, pode. Ela lá no meu quarto e ela lá na piscina. Não, lá no quarto. Não, lá na casinha da pituquinha. Na casinha da pituquinha. Não, lá no quarto que eu vou lá no quarto do meu pai. Mas só que eu tô com medo do meu quarto. Tá. Oitavo. Você tem ciúmes do seu filho? Sim. Muito, 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 muito. No meu caso, a Manu tem mais ciúmes de mim do que o dela. Não, gente, é incontrolável isso. A Manuela tem o ciúme do pai dela. O ciúme do pai dela. Então, assim, eu tenho muito ciúme da Manuela. Muito ciúme mesmo. Os dois. Os dois. Vamos lá. Nono. Com quantos anos você vai deixar o seu filho sair sozinho e namorar? Eu não namoro. Você não namora, né, filha? Só tem que ser seu amigo, né? 50 anos tá bom. Eu só tenho um amigo que eu não moro? Eu acho que tudo vai do momento e da época que você tá. Se eu entender que com 14 anos ela tem condição de ir numa festa, né, que não seja uma festa tão tarde, ela vai ir. Mas se a gente achar que entre a família decidir que não é a hora, vai chegar aos 16, 17, 18, a hora vai surgir. A gente não marcou um tempo, assim, pra acontecer as coisas, não. A gente tá deixando acontecer como qualquer outra pessoa, acho que deixaria também, né? A gente vai tentar lidar, vai colocar o que pode e o que não pode e a partir de que ela tiver condições de decidir pela própria vida, ela decida. E namorar a gente também é uma questão que não tem época, assim, ah, vai namorar com 15, com 16, com 17, 18. Não tem uma data, porque a gente já viveu isso. A gente sabe que quando a gente gosta, a gente gosta. A gente já esteve lá na escola, a gente já esteve naquela época de namoragem de escola, a gente sabe que quanto mais os pais falavam, não quero você namorar naquela pessoa, a pessoa vai lá e namora. Então eu acho que se a gente orientar a nossa filha, explicar pra ela as prioridades, o estudo, como que é importante, e pra ela se preservar mais, eu acho que ela vai esperar mais um pouquinho, mas não sei a data certa. Então, mas não tem uma data certa que a gente, né, amor, que a gente coloca no calendário e ela vai namorar com essa idade. Eu acho que também ela vai dar cabeça de ela. Eu acho assim, que da maneira como tá hoje, né, as crianças, né, de 14, 15 anos já estão bem mais avançadas do que as crianças de 10 anos, 20 anos atrás, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã, então tem que esperar chegar pra gente conversar e lidar com, não com problemas, mas sim com a solução disso, né? Verdade. Décimo, deixe um recado pro seu filho. Esse recado vai ser lido daqui a quanto tempo? Quando a Manoel começa a ter o seu próprio computador, viu? Eu vou deixar um recado eterno, então. É, recado eterno. Eu te amo. Ah, que bonitinho. Eu quero dizer, Manoel, eu também te amo, né, filha? Você ama quanto? Eu amo muito grande. Muito? Assim, muito, muito. Então, meu recado pra você, Manoel, que tá aqui ouvindo, né, é que minha filha, eu quero que você seja uma pessoa do bem. Corajosa, que por mais que o mundo nos mostre pra não acreditar, pra você acreditar, que continua com o seu bom coração e você acreditar nas pessoas, acreditar que existe o bem, acreditar que sempre o bem prevalecerá, acreditar na sua verdade, nunca deixar que as pessoas te intimidem, que te deixem pra baixo, que te façam acreditar que você é menos, porque você não é menos, ninguém é menos. As pessoas são iguais. E eu quero dizer pra você que meu amor por você é infinito. A partir do momento que eu coloquei meus olhinhos em você, a minha vida se transformou e eu vivo hoje por você, minha filha. Tá bom? E eu te amo muito. Vai chorar. O óculos é grande, não vai mostrar, não. E eu te amo muito, meu amorzinho, dá beijo, meu amor. Tem papai. Então, gente, pelo que ela deixou aqui, assim, essa tag eu acho que foi ela que criou. Caso não seja ela que criou, eu quero mandar um beijo pra pessoa que criou. Beijo. Caso não, Gleice, muito obrigado por disponibilizar esse tempinho pra poder colocar essa tag aqui pra gente responder. Eu, particularmente, adorei responder essa tag e ela, com certeza, vai ficar aí pra muitos e muitos e muitos e muitos anos, faz da vida. Tá? Porque eu tenho certeza que a Manu vai ver esse vídeo, os nossos netos vão ver, né, os nossos netos lá na frente, lá nos muitos anos pra frente vão ver. Tem 50 anos. Obrigada, gente. É, vão ver. Obrigada, pessoal, por nada, Deus, por nada. Tá? E obrigada mesmo. Me deixa abençoar, Gleice. Beijo. Deixa abençoar, Gleice. Tchau, meninas. Coração. Eu não sei fazer coração. Ai. Ai.